Olá pessoal, essa caixa da Mondial, ela liga, porém o volume fica dando um barulho muito forte Veja bem que eu liguei aqui agora a caixa, certo? Vocês vão ver daqui a pouco O teste aqui que eu vou fazer para vocês E olha que se eu mexer aqui, ó, ó Tá trepidando o som, certo? Ó, tá pessoal? Então fica raspando o som Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos trocar esse botão de volume aqui, ó, tá? Vamos trocar esse botão aqui, fica raspando, né? Quando é feito Então nesse vídeo, passo a passo, eu vou te mostrar como fazer isso, tá certo? Mas dê uma olhadinha primeiro se você já deixou já o like no vídeo E se você já se inscreveu no canal Se não, faça isso para estar nos ajudando Então vamos lá primeiro para o desmonte da caixa, certo? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou desligar a caixa, certo? E a gente vai proceder para o desmonte do aparelho Aqui ainda a gente vai colocar um pano Para evitar de arranhar a parte frontal da caixa, certo? E agora a gente vai desmontar essa parte da tampa também Lembrando que é muito fácil mesmo, é super fácil desmontar essa parte aqui, tá bom? Bom, vamos tirar aqui esses 10 parafusos aqui da lateral, certo? Vou tirando aqui com a chave Lembrando de você guardar direitinho, tá? Para evitar de sumir Coloque no recipiente para evitar de perder esses parafusos Dê uma olhada também na questão da bitola deles E o tipo do parafuso Para ver se todos eles são iguais, certo? Pois isso te ajudará a colocar todos eles no lugar novamente, certo? Então sempre observe isso Para ver se todos os parafusos têm as mesmas características Ou se os parafusos são de tamanhos e diâmetros diferentes, certo? Aqui eu já tirei todos os 10 parafusos E a gente vai colocar no recipiente Para não sumir, certo? Coloquei aqui dentro do recipiente, certo? E aqui tem um detalhe que eu vou passar para vocês daqui a pouco, tá? Os parafusos estão aqui Em seguida aqui para poder adiantar Vamos tirar aqui todos esses bichinhos aqui, tá? Porque a gente vai precisar retirar Essa sequência aqui de potenciombo Nós vamos trocar esse aqui, tá bom? Aqui eu já posso tirar a placa nesse sentido Mas eu vou tirar aqui logo, certo? Com o alicate vai ser super fácil Retirar aqui todos esses parafusos aqui, ó Que estão prendendo aí os potenciombo, tá? É de suma importância, pessoal Sempre estar assistindo o vídeo todo Pois tem alguns segredos que a gente não passa No final Sempre a gente está passando aí alguns segredos aí para a galera No decorrer do vídeo Isso ajuda muito aí no diagnóstico E também evita de você cair aí Em algum tipo de cilada, tá bom? Então é muito importante Você Você seguir aí Esses segredos aí, tá bom? Assistir o vídeo aí até o final Vamos colocar todos eles aqui Lembrando que todos esses aqui São de diâmetro Do mesmo tamanho, tá? O diâmetro, mesma coisa, tá? Tirar aqui já logo Já para adiantar nosso trabalho Isso aqui é uma placa, ó E a gente já vai retirar esse parafuso aqui, tá? Ó Vamos retirar esse parafuso aqui Preste bastante atenção Para você colocar o mesmo Na posição, tá? Vamos retirar aqui Vamos segurar aqui para a placa não cair, tá bom? Pronto, já retirou o parafuso E agora a gente vai Ver aqui Qual o potenciômetro desse Que está com defeito, né? Que seria esse aqui Ele é o B50K Ou seja, o potenciômetro mesmo De 50K Tá certo? Então a gente vai Posicionar aqui essa placa Para a gente poder fazer Essa retirada, tá bom? Não tem segredo, tá pessoal? É super fácil, tá? Super fácil Isso aqui Vamos retirar esse aqui Lembrando que daqui a pouco Vou passar para vocês aí Alguns segredos Porque isso aqui Pode apresentar vários defeitos Na caixa, tá? Isso não é simplesmente Só o volume, não Pode apresentar outros defeitos Então Se você já tiver as informações Aí sim Fica super fácil, tá bom? Que nós vamos dar uma estanhada Aqui no potenciômetro Nós vamos trocar E nem precisa de sugador aqui, tá? Aqui ele já Já solta com a mão mesmo, tá? Tome cuidado Para ver se você Está Fechando curto Em alguma coisa Da placa, tá? Bom Aqui pessoal É só eu forçar Mas primeiro Eu vou tirar aqui, ó Vamos dessoldar aqui Que ele tem uma linha de terra Aqui, tá vendo? Então Eu vou tirar aqui Essa linha de terra Primeiro, tá vendo? Toma cuidado Para não cair Nenhuma solda Aqui no circuito, tá? E agora, ó Eu vou Só forçar aqui, ó Que o potenciômetro Ele vai se soltando, tá bom? Super fácil Usar aqui um carivete Para poder estar facilitando Aí a extração Que o potenciômetro Tá bom? Tchau 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 Pronto, já saiu aí o potenciômetro Que está com defeito Agora nós vamos colocar o outro Aqui no lugar, tá bom pessoal? Lembrando de não esquecer Do terra aqui, viu? E colocar no lugar Aqui eu vou colocar um outro Ele é do eixo um pouquinho maior Mas dá certo também, tá? Antes de você fechar a caixa Testifica certinho Pra ver se o Knob que vai encaixar aqui Se ele vai ficar muito pra cima, tá bom? Ó Então nós vamos Vamos trocar Vamos colocar um novo, tá? Que esse aqui está com defeito, né? E aí eu comprei esse aqui, ó Novinho que a gente vai trocar Esse aqui está com defeito, certo? E aí Vamos lá. Bom pessoal, o que eu já vou posicionar, eu vou colocar o potenciômetro no ovo, colocar aqui, vamos ver aqui, a gente vai dar uma aquecida aqui com o ferro. Isso aí é uma aquecida, né? Vou dar mais uma posicionada aqui. Bom pessoal, o potenciômetro aqui já está no lugar, já vou colocar aqui a parte da terra limpo. Bom pessoal, o potenciômetro aqui já está no lugar. Vou soltar essa parte de baixo primeiro, para me adiantar aqui. Bom pessoal, o potenciômetro aqui já está no lugar. E a gente vai ressaldar aqui essa parte de cima aqui. Vou dar uma rapadinha aqui para ver se pega a solda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Já está soldado aqui o terra certinho. Vamos lá. Vamos lá. Vai pessoal. Vai pessoal. Vai pessoal. Certo. Toma ali. Vamos lá. 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 Vamos lá.